Hora da palavra do especialista. Toda semana o engenheiro Eliezer Mello responde aqui as dúvidas sobre construção civil. Quem pergunta hoje é o Adelmo de Pimenta. O Adelmo quer saber, Dr. Eliezer, como posso construir um quarto à prova de sons externos? Diz aí, doutor. Bom, basicamente existem dois processos. Um quarto totalmente à prova de som. Você teria que fazer uma parede dupla, ou seja, como se imagina um sanduíche. Faria uma parede, uma camada de isopor ou poliuretano entre as duas e outra parede. Então ficaria uma parede mais larga e totalmente à prova de som. Se o quarto já for existente, basta revesti-lo com algumas placas especiais de espuma que vai fazer o efeito acústico, vamos dizer assim. Muito bem. Chegamos então aos dois últimos depoimentos. Lembrando que até aqui seguimos rigorosamente a ordem alfabética. Nossa lista não tem caráter de classificação, como já dissemos. E para encerrar a última rodada desses depoimentos tão bonitos de vida e trabalho das mulheres que fazem a diferença, passamos a palavra a duas empresárias. Duas lutadoras, como todas as outras. Wanda Souza Soares e Vanessa Páscoa Ferreira Lemos Marques. Minha vida profissional no ano de 2000, quando eu comecei com transporte escolar, fazia transporte escolar e turismo. E depois, no ano de 2005, quando eu resolvi abrir a Funerária Getsemane. E hoje eu concilio o transporte escolar juntamente com a Funerária Getsemane, que são as duas atividades da minha vida hoje. Bom, no início do transporte escolar, eu tive uma dificuldade, que foi um preconceito entre as pessoas, de mulher no volante, devido a um dito popular, mulher no volante, perigo constante. Eu tinha essa preocupação, né? Mas, no fundo, eu sabia que eu ia dar conta do trabalho, até porque eu amo dirigir, gosto muito do meu trabalho de transporte escolar, e gosto muito de estar com as crianças. E a minha vida é estar junto com as crianças. Bom, como todo trabalho, com certeza, traz uma certa dificuldade, embora com a Funerária Getsemane, foi o contrário. Eu não tive esse trabalho, tantas dificuldades, porque antes mesmo de eu estar exercendo essa profissão, eu preocupei em estar indo para fora, fazendo cursos, aperfeiçoando, treinando mesmo, para quando eu chegasse aqui em Piuí, e fosse para a prática, eu já estaria preparada para ser profissional. Com certeza, eu recebi muito apoio do meu esposo, dos meus filhos, do Manassés, do João Gabriel, Zenita, que é uma menina também, um braço direito, que está sempre comigo, tanto no transporte, quanto na funerária. A minha irmã, Marlene, o Fauês, graças a Deus nós conseguimos um funcionário excelente, que também aprendi muito com ele, que foi uma pessoa maravilhosa, esteve aqui conosco, um grande profissional. Então, eu também tive o apoio também das pessoas que nós encontrávamos na rua, e elas falavam, olha, estou torcendo pela Getsemane, vai dar certo, eu acredito. Isso tudo fez com que nós acreditássemos, e foi um grande apoio, foi uma grande força para nós. Também, toda a minha família, os amigos, contei também com o apoio da minha irmã, da Iva, a qual me ajudou muito. Graças a Deus, Deus tem abençoado muito o transporte escolar. Hoje eu tenho uma ajudante, uma motorista que está sempre me auxiliando nos momentos que eu não estou. A monitora também está junto. Quanto ao funerário Getsemane, hoje acredito que devido a nossa postura profissional, nossa dedicação, o nosso atendimento, temos recebido um grande reconhecimento de toda a população. Um reconhecimento pelo qual só temos a agradecer. Olha, acordo às cinco e meia da manhã, preparo, deixo o café pronto para o meu filho, para o meu esposo, vou para o transporte escolar, faço o transporte, volto para casa, porque não é nada fácil, você tem que administrar também a casa, depois vou para a funerária, faço todos os trabalhos de administração, vou ao banco, faço todos os trabalhos, depois volto para escolar novamente, volto na minha casa, e assim, é o meu dia. Com certeza é muito corrido, não é nada fácil. Para quem está começando uma nova profissão, um novo trabalho, eu quero lhe garantir que não é muito fácil, mas você tem que ter determinação, coragem, amor àquilo que você vai fazer, muita força de vontade, acreditar naquilo que você faz, primeiramente acreditar em Deus, que Deus vai estar cuidando, e lutar, correr e não ter medo de nada, encarar e muita força de vontade mesmo. Beijo, remejo, meu buraco é mais em cima, O início da minha vida profissional, ela começou muito nova, a gente, pelo fato da gente já ter empresa, do meu pai já ter o Café Barão, a Mojiana, a gente começou a trabalhar muito nova, a se preparar para trabalhar muito nova. Então, Deus, os 12 anos, a gente vinha na empresa, fazia curso, a faculdade, ela foi voltada mais para o nosso ramo, mas começar mesmo, a gente começou, eu comecei quando eu formei, foram há mais ou menos 5 a 6 anos atrás, que eu comecei na empresa, e dei continuidade até hoje. Dificuldade, na verdade, eu não tive muitas não, graças a Deus, foi minha trajetória profissional, foi muito tranquila, correu tudo muito bem, mas eu acho que a grande dificuldade que eu tive, que muitos profissionais têm também, é a hora que saem da faculdade, e vão entrar realmente no mercado de trabalho. Aí que você vê a diferença, que muita coisa que você aprendeu na teoria, na prática, não é muito aplicável. Então, eu acho que o que me deixou, me achei mais difícil, mais complicado, foi essa transição, de sair da faculdade, entrar na empresa, e dar continuidade. Olha, tive força, muita força da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós, que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. E depois que eu casei, o Marcelo, meu marido, continuou dando força, e me ajudando, e me apoiando, e me incentivando. E acho que isso é muito importante, você ter o apoio da sua família, né, estar sempre te ajudando, e te incentivando a ir pra frente. Hoje as coisas estão indo muito bem, a empresa está muito bem, a gente está com novos projetos, projetos meus, e dos meus irmãos, e nossa família, estamos trabalhando bastante, para dar continuidade, nesses projetos, nesses sonhos. Bom, como empresária, como profissional, eu estou satisfeita, atingi meus objetivos, atingi meus sonhos, mas a gente continua buscando, e lutando, para alcançar novos sonhos, e novos objetivos. O meu dia a dia, é um dia corrido, agitado, cheio de coisas para fazer, mas o que é normal, na mulher, na mulher profissional, hoje em dia, ela é assim mesmo. Tem que trabalhar muito, tem que cuidar de casa, tem filho, tem marido, mas é um dia tranquilo, que você corra um lado, corra para o outro, e no final das contas, você consegue driblar tudo, e chegar bem, no final do dia em casa. Para quem está começando, hoje em dia, o começo é muito difícil, é sempre trabalhoso, tem sempre obstáculos, a serem superados. Mas se a pessoa tiver perseverança, força de vontade, e humildade, para aprender com quem tem mais vivência, do que ela, o começo se torna muito fácil, depois é só dar continuidade. Música 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah